Olá, meu nome é Viviane, eu tenho 45 anos e sou empreendedora. Quando eu iniciei o curso com a Cris, eu estava numa transição profissional muito importante. E em alguns momentos eu me peguei desanimada, com medo, será? E o curso foi muito além do que eu poderia imaginar. Foi muito mais do que trabalhar quem era a Viviane, como que a Viviane estava nesse momento, por que a Viviane estava nesse momento, mas eu pude compreender os meus anseios, os meus medos e como trabalhar com cada um deles. Aprender a limpar esse rio que estava um pouco sujo e me trouxe resultados poderosos, porque o melhor empoderamento começa aqui dentro. E esse curso me fez me sentir muito mais enriquecida, muito mais forte para o que vai acontecer daqui para frente. Então, uma grande frase que a Cris disse e que me marcou nesse curso é que o meu feminino cria e o meu masculino coloca essa ideia no mundo. E é exatamente isso que tem acontecido. Depois do curso, o meu masculino está muito mais forte, empoderando o meu feminino. E isso é lindo, é maravilhoso. Neste curso eu conheci mulheres maravilhosas, cada uma com sua história, com seu aprendizado. Eu levarei elas para o resto da minha vida. São mulheres selvagens, poderosas e muito corajosas em querer se conhecer. Cris, muito obrigada. Foi muito, muito, muito bom.